Eu iria estudar tráfego pago, eu iria estudar o que eu ia fazer, eu ia pegar, comprar um celular, entrar na internet e só estudar tráfego pago, só isso. Eu acho que em uns seis meses eu ia já ter um nível de conhecimento de tráfego pago, uns seis meses, de uns seis a sete. Depois eu ia pontuar uns 25 caras de um nicho que eu gosto, que eu gosto, hoje eu gosto de pessoas, desenvolvimento humano, performance, eu ia listar 25 caras do nicho que eu gosto e eu ia trabalhar para todos esses 25 caras de graça. O primeiro mês. Se vocês fossem fodidaços, zero grana, zero reconhecimento, zero tudo, o que vocês fariam agora para começar uma empresa nova? Com o conhecimento que a gente tem? Sim. Porque senão não é interessante, né? Bom, cara, eu vou responder primeiro. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho, que eu estivesse conhecendo agora de novo, eu faria a mesma coisa que eu fiz, só que muito mais rápido. Porque, porra... Mas como? Como você começaria? Qual que seria o seu primeiro passo? Primeiro passo, qual seria? Cara, o primeiro passo seria, porra, se eu não tivesse um celular, comprar um celular. E depois, cara, assinar um plano de internet. Mas você faria um curso logo de cara? Você começaria dando dicas sobre o quê? Você iria entrar em contato com pessoas para colab logo do começo? O que você faria do começo? Cara, vou te dizer de duas formas diferentes, tá? Se eu fosse para esse caminho, a primeira coisa que eu ia fazer seria, cara, celular, internet, começar a estudar gratuitamente pela internet, começar a gravar vídeos sobre finanças, dois vídeos por semana, da seguinte forma. Aliás, uma coisa que eu falei, acho que da última vez que eu vim, virou até um corte, que ficou bem legal, que eu falei o seguinte, eu iria pegar os 10 canais de finanças mais assistidos do mundo, canais que eu admiro, eu iria pegar os 10 vídeos mais assistidos de cada um desses canais, ia ter 100 vídeos. Eu iria pegar esses 100 vídeos, iria fazer um roteiro, iria aprimorar esses 100 vídeos, iria gravar dois vídeos por semana, iria ter 50 semanas de vídeo. Eu ia começar a engarear uma audiência e, com o tempo, eu iria ensinar aquelas pessoas que querem um caminho mais óbvio, através de curso, através de educação, a entrar no mundo das finanças. Não como alguém que tivesse toda a autoridade do mundo, as pessoas que eu seria alguém que estava começando, mas iria, então, de humildade dizer que estou estudando e gostaria de compartilhar de uma forma organizada com quem estiver disposto. Eu sei que esse número seja suficiente para enriquecer, talvez atingir a liberdade financeira em menos de dois anos. sabendo o que eu sei hoje. E aí, dali, poxa, conforme eu fosse adquirindo mais autoridade, o negócio ia sendo escalado. Mas, se eu não fosse para esse caminho, porque ele é sem graça, é o que eu faço hoje, é óbvio. Se eu fosse começar de novo, eu faria o que eu faço hoje. Porque você investiu muito tempo aprendendo o que você sabe hoje. Se eu fosse começar de novo, eu provavelmente iria virar um desenvolvedor. Provavelmente. Eu desenvolveria o quê, exatamente? Você teria um plano? Você tem algum plano de uma ideia muito louca? Se você nasceu desenvolvedor, você faria? Não, cara. Eu talvez seria essa pessoa que seria o caminho padrão primeiro. Porque eu acho que as pessoas não percebem o seguinte. Quando você trabalha para alguém, o que você ganha não é só o salário. Você adquire muito aprendizado. E eu acho que é difícil você começar a empreender sem nenhuma experiência prévia. Então, eu acho que a coisa mais valiosa que existe é você trabalhar para alguém e ativamente aprender, absorver alguma coisa. Então, o que eu faria seria estudar pela internet. Se eu não tivesse dinheiro e estudar gratuitamente, ia demorar mais para aprender. Talvez de oito meses a doze meses. Você aprende rápido as coisas? Acho que sim. Acredito que sim. Mas a vontade faz aprender muito mais rápido. Eu tirei muitas certificações na minha vida onde eu não estudei através de um curso formal. Eu estudava tudo o que dava. Então, eu provavelmente iria começar a desenvolver através de Python, que acho que é a linguagem mais demandada hoje. Em dez meses, eu acredito que eu estaria empregado ganhando de quatro a cinco mil reais. Só que dali, o meu foco não seria só ganhar o dinheiro e crescer na carreira. Seria ganhar o dinheiro enquanto eu cresço na carreira e enquanto eu aprendo sobre o mercado de tecnologia. E dali, quando eu descobrisse alguma oportunidade, já tendo um conhecimento prévio, eu iria começar a provavelmente resolver algum grande problema nesse mercado. E hoje tem muitos grandes problemas. Acho que o maior problema de tecnologia hoje é recrutamento de pessoas. Todas as empresas têm um déficit de profissional na tecnologia. A gente aqui mesmo está sofrendo, mano. Mas imagina, vocês devem ter aqui quantos profissionais de déficit de tecnologia? Dez. Dez, né? Pô, cara, tem empresa com cinco mil profissionais de déficit de tecnologia. Aí você imagina, soma a sua, com essa, com a outra, com a outra, com a outra. Cara, o problema é gigante. Então, pô, sabendo de tecnologia e entendendo o tamanho desse problema, é questão de observação até que você descubra que existe algo a se fazer para resolver esse problema. E aí eu provavelmente iria para esse mundo, né? E eu iria fazer alguma coisa nessa linha. Não sei exatamente o quê, mas acho que as respostas iriam se alinhando dentro disso. E vocês, o que vocês fariam? Cara, eu estava aqui pensando, eu faria... Se eu sou... É, eu sou... Mantendo o que eu sei, né? Mas eu posso conhecer as mesmas pessoas. Não, não, aí é chique, aí é chique, tô. Eu ia mandar um WhatsApp para os caras. Então eu não conheço os caras. Não conhece. Você é um anônimo na internet, você tem o seu conhecimento, mas zero total. Eu iria estudar tráfego pago. Eu iria estudar o que eu ia fazer. Eu ia pegar, comprar um celular, entrar na internet e só estudar tráfego pago. Só isso. Eu acho que em uns seis meses eu ia já ter um nível de conhecimento de tráfego pago. Uns seis meses, de uns seis a sete. Depois eu ia pontuar uns 25 caras de um nicho que eu gosto, que eu gosto. Hoje eu gosto de pessoas, desenvolvimento humano, performance. Eu ia listar 25 caras do nicho que eu gosto e eu ia trabalhar para todos esses 25 caras de graça. O primeiro mês. E só falando assim, cara, eu tenho como fazer a sua mensagem e atingir mais pessoas. Não importa quanto você ganha, não importa quanto você está fazendo, eu consigo potencializar. E quer ver mesmo? Eu vou fazer isso tudo para você de graça. Assim, 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 assado. E depois eu iria fazer uma proposta para o cara. Ou trabalhar para ele, ou ser sócio dele, ou ser parceiro dele. E por que tráfego pago? Primeiro, porque eu sei que todas as empresas precisam. Segundo, porque tem a ver com gente. Eu já gostaria de estar com gente, que essa é até uma coisa que eu ia perguntar para você, Tiagão. Porque o Tiago é muito bom com gente também. Então, tem que estar plugado com gente, né? Então, tem que ter a ver com escala, estratégia e gente. E uma coisa que não precisa de nenhuma formação, vamos dizer assim, licenciada pelo MEC tradicional. O mercado precisa. O mercado quer. E dá para ganhar dinheiro no ganha-ganha. Então, ninguém precisa me pagar. A inteligência faz o acordo ser rentável para os dois. É, Carol. A inteligência do negócio. Cara, você está fazendo o canto 1, se a gente me dizer 3, você me paga um pedacinho desses dois a mais? Perfeito. Só isso. Sim, mas me prova? Provo. Preciso te pagar quanto? Nada. Só que eu ia listar todos os caras, assim. E eu saberia quais caras listar. Os caras que tem uma estrutura legal de comunicação, o mercado é grande, uma dor realmente latente na sociedade, eu ia fazer isso. E estratégia de chegar nesses caras aí? Vocês têm alguma? De como chegar, por exemplo, você falou, você listaria os 10 maiores influenciadores no nicho que você gosta e ia tentar chegar neles. Como que chega neles? A melhor, inevitavelmente, é ser indicado. Mas eu não teria, né, esse contato, né? Não, você é anônimo. Em teoria, anônimo. Tá, então se eu não fosse indicado, eu ia fazer o maior dossiê da vida desse cara. O maior, o maior, o maior. Eu ia estudar o cara de cabarrabo. Chantagear o cara. Eu peguei isso. Mas tem um cara que trabalha pra gente aqui, que ele é o nosso analista de dados, e o cara chegou na gente literalmente fazendo o que você tá falando. Um dossiê? Ele fez um dossiê de tudo que a gente... O dinheiro que tá na mesa. Na verdade, ele fez um beta de um programa que pega todas as views que estão rolando no YouTube de um determinado episódio e compila, que não são do nosso canal, entendeu? Ah, legal. Mas a gente contratou várias pessoas que fizeram isso. Várias. Pô, tem uma pessoa que se chama Mieco, que trabalha no nosso time, e ela conquistou a gente da seguinte forma. A gente tem essas lives que a gente faz, às vezes de madrugada, né? E aí ela começou a pegar e assistir as lives, ela curtia o nosso conteúdo, e ela começou a fazer artes. E aí ela fez artes incríveis e mandava, arte e mandava. E cara, e quando você mandar algo que é personalizado, o influenciador ele vê. Vê. Ele pode não responder, a maioria das vezes não responde, mas ele vê. Vê. E aí mandou uma vez, aí mandou meu cachorro, aí mandou eu, aí mandou a minha esposa. Aí começou a mandar uma galera, eu falei, porra, que massa. E aí ela começou a fazer isso, a gente contratou ela pra fazer oficialmente, e a gente falou, meu, vem trabalhar com a gente, a gente contratou ela. E assim como ela, tem mais gente, não teve, Kaique? Tem uma história no... Eu até citar um cara do meu curso, do Joval é legal também. Mas quando eu comecei as turmas do Viver de Renda, eu fazia suporte sozinho. Não queria contratar a equipe ainda. E chegou num ponto, começou a ficar muita gente pra eu dar conta. E aí teve um cara que começou a responder os outros, sem falar nada comigo. Ele não me pediu nada, ele só começou a responder. E responder muito bem, embasado, de forma muito educada, extremamente solícito. Eu falei, caramba, esse cara tá respondendo há duas semanas. Vamos ver se ele vai continuar. Quando bateu dois meses, o meu sogro me ligou, assim, a gente tava conversando, ele falou, nossa, você contratou um cara muito bom pra responder as dúvidas, né? Eu falei, eu não contratei esse cara. Daí eu pensei, bom, vocês já acham que eu contratei, agora eu devo contratar. Eu procurei ele, o nome dele é Bruno Gomes, trabalha comigo até hoje no curso. E foi a primeira pessoa que eu contratei, porque ele me obrigou a contratar ele. Todo mundo já pensava que ele tava sendo pago. Então agora que ele já tá fazendo isso, né? Vou pagar pra ele, pra que de fato ele esteja dentro da equipe. Isso realmente é uma estratégia interessante, né? Você soluciona, é aquela coisa que você tá falando, quem ganha dinheiro? E quem é contratado? Quem soluciona o pôr de um problema, mano? Se você vem assim, pô, tô vendo um problema, ó, tá aqui a solução, não me paga nada não. Usa. Você já ganhou o cara na hora. Exatamente. Pô, Pelabiri, eu tô economizando dinheiro, ganhando mais dinheiro por causa de uma solução que eu não tô pagando nada, eu preciso desse cara comigo, mano. É isso aí. Não, e a solução que o Joel deu, no caso dele começar hoje, eu até vou fazer um ponto aqui, porque é a maneira como eu quero que o meu irmão comece. Eu tenho um irmão, eu tenho dois irmãos de 14 anos. E um deles... São gêmeos, cara? Não são gêmeos, é um par de pai e um par de mãe. Caraca, tem um susto, mano. Não, não são gêmeos, não. Ele deveria falar gêmeo, né? E um desses irmãos, eu perguntei pra ele, né, você quer fazer o que da vida quando crescer? Ele falou, ah, não sei, ele adora videogame. Talvez até ganhe dinheiro com isso um dia, né? Pô, tá ali os NFTs, né? Exatamente. Mas eu falei pra ele, tá, vou fazer o seguinte, vou te pagar uma plataforma pra você aprender tráfego pago. Eu dei pra ele uma assinatura do Stage, que a gente tem, e também de outros cursos de tráfego. Legal. E aí ele tá fazendo... Eu falei, em dois anos fazendo isso, e eu te dou um dinheiro pra você testar, ele tem lá uma ajuda de custo e mais R$200 pra ele começar a fazer tráfego pequenininho, pra ele errar com pouco, até poder aprender. Ele, com 18 anos, vai ter 4 anos de experiência. Talvez ele possa virar referência nessa área, porque é uma área tão nova, em que as maiores referências do Brasil têm menos de 30 anos, pô. É verdade. Cara, tem 3 áreas onde tem moleque de 12, 14, 15 anos ficando milionário. 3 áreas. Minecraft? Cara, tecnologia. Tecnologia demais, assim. Porque o déficit tá tão grande de gente, que cara, se você souber, você vai ser contratado. Nem que seja informalmente, ou nem que seja PJ, ou de algum jeito você vai ser contratado. Outra área, marketing digital. Cara, tem muita gente ficando milionário com, cara, com 14 anos, bicho. Vocês estão falando, a gente precisa desse cara aí, esse cara que manja de tráfego pago. Vocês precisam de gente de tecnologia, que a gente citou. Sim, verdade. Vocês precisam de gente de tráfego pago. Verdade. E a terceira coisa é a gente ficando rico no mundo de finanças, mas não investindo. Não investindo, porque a pessoa é levada muitas vezes para lugares obscuros. Mas no mundo de finanças, porque existe um déficit muito grande de educação e finanças, porque a gente tem 4 milhões de pessoas investindo na Bolsa. Quando eu comecei, a gente tinha 300 mil pessoas investindo na Bolsa. E é muito possível que a gente chegue em 100 milhões de pessoas investindo na Bolsa em algum momento. Tem que ter, né? Então, assim, essa cultura de investimento, taxa de juros que historicamente caiu, ela gera uma dúvida porque ninguém sabe investir. Então, assim, esses 3 mercados, cara, tem gente ficando milionário muito cedo, entendeu? Eu vou pegar um sub-nicho desses mercados para falar o que eu faria. Com o mesmo conhecimento que eu tenho hoje, seria muito fácil fazer tudo de novo. Até porque dá para eliminar os erros e ficar só nos acertos. Lógico que hoje a competição é muito maior. Quando eu comecei, educador financeiro grande, era o Tiago Anathalio. Gustavo Cerbasi. Hoje, se eu bato meu carro numa árvore, caem 10 educadores financeiros. Tem para caramba. Então, eu buscaria focar em um nicho onde tem muito menos gente e onde as recompensas econômicas também estão gigantescas, que é o nicho de criptomoedas. Pode ter... Eu tentaria fazer a mesma coisa, mas focado nesse nicho. Dá para ganhar dinheiro nesse nicho nos NFT de games? Tiago citou o caso de crianças ganhando dinheiro aí, né? Com games, etc. Teve uma criança, não vou lembrar o nome dela, mas ela criou uma coleção de NFTs. NFTs são... Isso aqui não podia ser um NFT. É uma arte digital. É uma arte digital, só que é uma arte digital que tem o... Uma propriedade intelectual forte. Ela é única. Ela é não fungível, né? Porque ela tem um número de série e tudo. Então, por mais que você crie outros iguais, cada um vai ser uma coisa única. Essa criança criou uma coleção de baleias em NFT. E ela deu. Ela nem vendeu. Só que depois que ela dá, o pessoal começa a transacionar entre si. E ela botou uma taxa de royalty. Em toda transação, ela ganhou uma parte. Ela ganhou 2 milhões de reais desenhando balenhos. Caralho! Que foda, mano. Qual a idade dela? Acho que ela tem uns 14 anos. Caralho, mano. Contratei ela para dar uma consultoria. Não foda, né? Não, a gente vai lançar uma coleção de NFT. Na hora. É verdade. A gente vai lançar uma coleção, cara. E assim... Pô, fala do Gary V. Eles curtem o... Conhece o Gary V, né? Vocês... Cara, desculpa. Eu não conheço. O Gary V é... Talvez eu conheça, mas não sei de nome. Conhece, sim. Conhece. Quem que é? Já deve ter visto. Ah, o cara é o papa do Mark Digital, né? Ele é americano, né? Ah, tudo ligado. Ele é das antigas. Ele é das antigas. E o Gary V, ele é um cara que... Ele está muito antenado com colecionáveis, né? Ele comprou carta de Pokémon do Charizard, que vale um milhão, não sei o quê. O que o Gary V fez de interessante? Ele criou uma coleção de NFTs dele chamado VFriends. Você compra a NFT dele, que é bizarro o desenho, o desenho feito à mão. Parece feito para uma criança, assim. Mas arte é subjetivo, né? É muito pior. Mas, no entanto, ele vende aquilo. Cara, juro por Deus. É, é bizarro. Se procurar para ver, assim, mostrar o desenho... Parece meu filho desenhando. Exato. Não, na verdade, teu filho fica muito melhor. Fica muito melhor. Mas ele vendeu, ele criou 10 mil itens e vendeu. Quem compra NFT pode usar o NFT como ingresso. O cara vai na convenção do Gary V, apresenta e fala, ó, eu sou o dono da NFT. Ele entra de graça. Só que, além disso, ele definiu uma taxa de royalty também. Toda vez que alguém vende para o outro, ele ganha uma parte. Se eu não me engano, é 10%. Em seis meses, a coleção movimentou 65 milhões de dólares. E 10% disso ele ganha de taxa. 6,5 milhão com desenhos. Entendeu? Que foda, mano. Isso é só o começo, cara. Porque o pessoal fala, ah, NFT é arte digital. Mas está indo para videogame já. Tem jogo que está fazendo personagem que é um NFT. Tchau, tchau, tchau.